Você viajou, Romão. Apostar a Mariana. Eu só apostei porque eu tinha certeza que eu ia ganhar essa luta. Eiga, você acha que a Mariana é o quê? Um produto ou uma mercadoria pra você sair negociando? Não vem com sermão, Dada. A coisa já tá feita agora. Aí, o que você quer que eu faça? Que te cumprimente por essa idiotice? Não. Eu quero que vocês dois me ajudem a provar que eu fui dopado. Pro Tolio não vir me cobrar essa aposta absurda. Você tá delirando. Como é que a gente vai poder provar isso? Não sei. Mas tem que ter um jeito. O jeito é você contar pra Mariana. Por favor, Dado. As únicas pessoas que eu posso confiar são vocês dois. Romão, mete uma coisa na sua cabeça. Essa aposta é uma palhaçada. A melhor coisa que você faz é abrir o jogo pra Mariana. Ela mesma vai dar um fora no Tony. Você tá maluco? Se eu fizer isso, o cara vai terminar comigo na hora. Eu faria a mesma coisa. Não tem outro jeito. Tem sim. Eu vou fazer o que o Tony quer. Eu vou armar um encontro entre os dois. Só que eu vou ficar de olho. Você vai fazer o jogo do cara? A Mariana tá na minha, Dado. Ela não vai cair na lábia daquele panaca. Não sei não, hein, Romão. O Tony é bastante sedutor. Se eu fosse você, eu não arriscava. Eu adorei as flores, Paulo. Você foi muito gentil, viu? Você que foi gentil, aguentando o meu aluguel. Que aluguel? Não foi aluguel nenhum. Eu gostei muito de conversar com você. É? É. E como é que vão as coisas com a Ângela? É, caminhando. Ela tá cada vez mais próxima. Poxa, que ótimo. Eu não falei que ia dar tudo certo. Agora eu não sei se a Ângela vai ser capaz de me perdoar. Peraí, Paulo. Eu tenho uma ideia. Por que você não manda um cartão pra ela? Um cartão? É, uma coisa bem simples. Com uma mensagem dizendo que você gosta dela. Eu tenho certeza que ela vai adorar. Tá aí, demorou. Eu achei uma boa ideia. Peraí, peraí. O cartão já está na mão. Olha aqui. Oba. Então vamos lá. Pronto. Pronto. Assim tá bom. E agora? Agora? Agora deixa por mim a conta. Eu só vou precisar de uma dessas flores. Aqui. Prontinho. Juna, você é uma pessoa muito especial. Que isso, Paulo. Eu não fiz nada demais. Fez sim. Fez mais do que você imagina. Olha, Paulo. Eu acho melhor a gente parar por aqui. Eu sei que você tá agradecendo. Mais... 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 Joana, não é gratidão o que eu tô sentindo com você. É muito mais. É? Joana! Não, Paulo. Quer dizer, desculpa. É que eu já estava indo embora. Claro. Me desculpa. Com licença. Angela, minha querida, eu te amo muito, mais do que tudo na vida. nunca duvide disso. Nunca duvide disso, seu pai. Me desculpa. Menina, por que você tá chorando? Meu pai me mandou um cartão. E o que foi que ele escreveu aí no cartão pra você tá tão triste assim? Ele disse que me ama. Isso é motivo pra você ficar chorando? Você devia ficar feliz? Não, não devia, não. Por que não? Porque é mentira. Ele não me ama nada. Não gosta de mim. Ah, mas sim. Ele gosta muito de você. Ele é seu pai. Ele te ama mais do que você imagina, minha filha. Como é que você sabe? Se ele me amasse de verdade, não ia ficar mandando cartãozinho. Ele ia tá aqui pra dizer isso na minha frente. Pois eu tô aqui, minha filha. Eu tô aqui pra dizer que eu te amo. Minha filha te ama mais do que tudo na vida. Pai!